Fantinel. Senhora Presidente, eu queria parabenizar o vereador Zanquin pelo projeto e o interesse na educação e ao mesmo tempo fazer uma pequena crítica ao sistema e dizer que eu conheço muitos empresários que teriam interesse em fazer essa adoção que o senhor está propondo, que é maravilhosa. Mas daí o que eles dizem para a gente? Gente, a gente vê algumas escolas aí onde tem crianças na terceira, quarta série que não sabe ler e escrever ainda. Como é que o empresário vai se interessar em fazer um patrocínio ou fazer uma adoção de uma escola que tenha um ensino dessa qualidade? Então eu acho que é importantíssimo que tenha o apoio do empresariado, mas que se sente, que se converse e que se entenda o porquê que isso está acontecendo. Para que isso não mais aconteça. Porque não acontecendo mais isso, vai sim gerar um interesse muito grande nesse seu projeto de vários empresários sim apoiar e incentivar as escolas. Por quê? Porque aí eles estarão vendo que isso está gerando positividade. Que isso realmente está... Eles estão ajudando uma escola que está criando ótimos cidadãos, porque é bom a gente lembrar sempre, né, professor Zanquim? Que educação se aprende em casa. Na escola se aprende conhecimento. E é para isso que as crianças vão para a escola. Voltarei sim, senhora presidente. Obrigado. 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 Obrigado.